E a Valve Ultimate foi revelada juntamente com uma grande novidade pra semana que vem e é gigante banwave de quase 900 players permanentemente banidos a partir da ação tomada em uma única semana. Os devs desse game estão on fire, vem comigo que a gente vai conferir tudo nesse vídeo aqui. Eu sou o Inchester pro canal Jogando com Inchester, muito bom em receber vocês aqui novamente. Na tela eu estou deixando meu código de suporte ao criador, onde você também pode encontrá-lo em link pra ser direcionado a página oficial de apoio ao criador da Nexon. Eu conto muito com seu apoio, pois isso ajuda a gente que é criador de conteúdo a ficar mais íntimo, mais próximo da empresa e receber em antecipado novidades, notícias e conteúdo pra compartilhar assim com vocês. Também lembrando que ontem eu postei no canal as duas melhores estratégias pra farm que existem no atual momento, sendo uma delas o melhor método para ouro e kuiper e a outra logicamente para exp. Então se você quer saber quais missões e qual local no First Descendant você pode obter a maior quantidade de ouro ou exp, na tela final eu estarei deixando a recomendação do vídeo tutorial pra vocês, já com os métodos atualizados depois do update 0.4 que aconteceu na última quarta-feira, beleza? Vamos começar o papo de hoje conferindo a revelação do traje supremo à Ultimate da Valve, né? O anúncio foi feito via Twitter e em poucos instantes já estava em tudo que é lugar. Eles soltaram uma nota de comunidade não apenas pra fazer a tal revelação da Ultimate da Valve, né? O traje supremo da Valve, mas também avisaram a galera que o update 5, né? Do First Descendant vai chegar um dia antecipado, galera. Ou seja, não mais no dia 1º de agosto e sim no dia 31 de julho, a próxima quarta-feira. Provavelmente ou de madrugada ou bem cedinho aqui pra nós no horário de Brasília. Abrem aspas. Fecha um aspas. Uma coisa que é interessante mencionar é sobre como o game tá funcionando fora de agenda. Basicamente fora de agenda em prol da sua própria comunidade. Geralmente as grandes atualizações com potencial de compra, como é, por exemplo, este próximo update, que vai trazer uma nova descendente, nova skin suprema, onde a galera pode não querer farmar e sim comprar diretamente. Esses tipos de atualizações nos games com potencial de compra são feitos nas terças-feiras ou quintas-feiras. Majoritariamente nas terças-feiras ou meia-noite do horário de Los Angeles, né? Ou às 10 da manhã também do fuso horário de lá. O COD é assim. O Apex sempre seguiu este mesmo conceito também. Todo grande lançamento de game novo adota essa agenda. E definitivamente quando um game anuncia sua virada de pré-season em uma data que não cai necessariamente dentro dessa agenda e diante da confirmação que eles mesmos trouxeram a público, dizendo que o update ficou pronto mais cedo para entregar mais cedo para a comunidade, a gente entende o quanto que o fator ouvir e ajudar a comunidade está sendo levado a sério pelo estúdio da Nexon, né? Eu sei que no começo dos jogos tudo são flores e talvez para muitos de vocês isso não seja tão importante, mas para quem acompanha o meu canal e está ciente do que está acontecendo em outros universos entende perfeitamente o porquê que isso é vital para a boa saúde do game. E continuando com as nossas novidades, eles também aproveitaram para revelar um dos trajes alternativos, né? Numa das skins para a nova descendente Luna. Foi confirmado que a Luna é uma personagem de suporte ao time, mas tem como você mudar o playstyle dela, tornando-o muito mais agressiva com um módulo exclusivo da Luna chamado Surto de Ruído. Abra em aspas. Fecha um aspas novamente. Também dá para a gente perceber um pouco das incoerências de sentido traduzindo do coreano para o inglês. Inclusive na segunda-feira eles pediram desculpas sobre uma má interpretação que a comunidade teve, né? Referente à nota esclarecida sobre o que eles fariam para ajustar a Valve Run, o farm lá da Fortaleza. E claro, nada que cause tanto espanto assim, mas é curioso ver essas dificuldades de adaptação do coreano para o inglês, né? O que não espanta, especialmente se você assiste algum tipo de dorama ou você já assistiu dorama, você já deve ter percebido que essas inconsistências do coreano para o inglês ou português também acontecem. E por fim, eles aproveitaram para divulgar hoje a lista dos nomes de jogadores banidos por cheat, trapaças, utilizar programas externos para receber vantagens e mau comportamento nas partidas, né? Ou seja, o pessoal entrando em missões para farmácia e colaborar com um único tiro, a galera só bota o descendente lá, fica parado e ganhando as recompensas, ganhando XP, ganhando todas as recompensas das missões. Galera que utiliza de ofensas, fica xingando e coisas desse gênero. A última Ban Wave aconteceu na semana passada, no dia 19 de julho, e hoje eles anunciaram mais uma Ban Wave limpando 891 contas, quase que 900 contas de trapaceiro e exploiters do game e mais de 6 mil contas banidas com abuso contra a segurança da moeda do jogo. Se esse tipo de trabalho não é impressionante, definitivamente não sei mais o que a galera e a comunidade poderia esperar. Os meus mais sinceros parabéns ao time de desenvolvimento e suporte da Nexon. A minha única dúvida é por quanto tempo eles irão conseguir manter essa qualidade do jogo quando este período de lua de mel e lançamento estiver acabado. A gente, claro, torce para aqui por muito tempo. Videozinho mais curto, mas reportando para vocês todas as novidades. Agora que minha mudança de casa terminou, eu consigo voltar à produção de vídeos diários ou quase diários. Já claro, super agradeço o apoio de todos vocês por acompanharem o meu trabalho. Assim que mais novidades surgirem, eu volto com mais conteúdo informativo para vocês e a cobertura completa do First Descendant. Mas por hora, isso é tudo. Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem. Bye bye now. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho